Oi meus amores, hoje eu vou fazer purê de abóbora cabotiá. E lembrando também que os ingredientes vão estar na descrição do vídeo. Eu vou precisar abóbora cabotiá, cebola, manteiga, sal, alho. Então o que eu vou fazer primeiro? Eu vou fritar o alho, a cebola e depois coloco o cabotiá. Gente, lembrando sempre que tempero é sempre a gosto. Qualquer receita a gente dá as quantidades mas vocês sempre tem que colocar ao paladar de vocês. Então vamos fazer o purê? Eu gosto de fritar o meu alho primeiro. Tem gente que gosta de fritar a cebola primeiro. Isso aí vai de gosto. Eu prefiro fritar o meu alho primeiro. Depois a cebola eu só dou uma murchadinha nela. Depois que eu fritei o meu alho, eu vou vir com a minha cebola. A minha cebola eu triturei ela nesse aparelhinho aqui, tá? Se vocês não tiverem como triturar ela, vocês fazem ela picadinha. A minha cebola já tá boa. Agora eu venho com a minha abóbora e coloco toda ela aqui. com sal. Lembrando que sal é a gosto. Agora eu vou colocar um pouquinho de água. A minha abóbora já cozinhou. Se vocês quiserem deixar ela assim, gente, já está excelente. Agora só faz o que? Coloca um cheiro verde aqui. Eu vou vir com o meu macetador e vou macetar ela. Olha, gente, se vocês não tiveram um treco desse pra vocês macetar, vocês podem macetar no garfo, tá? Desliga o fogo, né? Maceta no garfo. Depois que já estiver todo macetado, vocês voltam com ele no fogo de novo. E coloca manteiga. Depois que vocês colocaram a manteiga, você deixa mais um pouco ela no fogo, ó. Pra ela secar um pouco, olha. Parece como se fosse tipo um brigadeiro, né? Experimenta o sal. Se vocês quiserem colocar mais algum tempero aqui, pode. Agora vocês desligam o fogo. Coloca duas colheres de creme de leite e mexam. Pra quê? Pra dar uma veludada nesse creme. Agora é só empratar. Olha, meus amores, e assim ficou o meu almoço. Se vocês gostaram, deixa um joinha. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!